Procom Móvel é um programa feito pela Prefeitura de Jundiaí, ele iniciou em julho de 2017 e o objetivo é aproximar a defesa do consumidor, o direito do consumidor para a população. Então, essa semana nós estamos na UBS aqui, na Vila Comercial, semana que vem também, e é só você acompanhar a programação no site da Prefeitura, no site do Procom, para saber onde nós estamos. Você pode registrar uma reclamação, você que tem um problema com a conta de água, com a conta de luz, um problema com os bancos, enfim, qualquer problema de relação de consumo, a gente está aqui preparado para registrar sua reclamação, encaminhar para a empresa e resolver o seu problema. Eu não estou recebendo as faturas de uma loja, que eu tenho cartão de crédito, e eu vim aqui porque eu gostaria de receber mesmo que seja por e-mail. Eu já fui outras vezes no Procom e fui muito bem atendido como fui aqui hoje, excelente trabalho.